Bom dia, pessoal! Na aula de matemática de hoje, nós vamos estudar sobre o valor posicional. Ao aprendermos o conteúdo referente aos números, utilizamos inicialmente a memorização para identificar os 10 termos numéricos que são usados para formar qualquer número. Esses termos numéricos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Podemos chamar esses termos numéricos de algarismos. Todo número é formado por algarismos. Veja, o número 12 possui dois algarismos, o 1 e o 2. Já o número 236 possui três algarismos, 2, 3 e 6. Suponha agora que os algarismos dos números 12 e 236 trocassem de lugar. Para o número 12, obteríamos o número 21. Já para o número 236, obteríamos os seguintes números. 263, 326, 362, 623 e 632. Observe que quando trocamos os algarismos de lugar, tanto no número 12 quanto no número 236, surgiram novos números. Você deve estar se perguntando, por que isso aconteceu? A resposta está no conteúdo referente ao valor posicional de um algarismo. Então, vamos ver como funciona o valor posicional? Para sabermos o valor posicional de um algarismo, utilizamos as ordens e classes que se encontram no quadro de ordens, que é também chamado de QVL, ou seja, quadro valor de lugar. Então, temos aí a classe das unidades simples, com a primeira ordem, segunda e terceira ordem. A classe dos milhares, com a quarta, quinta e a sexta ordem. Esse quadro de ordem foi até a classe dos milhares. Depois dessa classe, temos muitas outras. Isso acontece porque a contagem numérica é infinita. Agora que conhecemos o quadro de ordem, vamos descobrir como utilizá-lo. Veja a seguir a representação dos números 12 e 21 no quadro. Para representar esses números, precisamos utilizar a classe das unidades simples. Isso porque o nosso maior número possui somente dois algarismos. Isso é, pertence à segunda ordem. Então, temos aí o número 12, com o 2 representando as unidades e o 1 representando a dezena. No caso do 21, o número 1 representa a unidade e o 2 representa a dezena. Vamos agora comparar o 12 e o 21. Nessa comparação serão ressaltadas as suas semelhanças e diferenças. Comparando o 12 com o 21, quais são as semelhanças? O número 12 possui dois algarismos, assim como o número 21. Em ambos, os algarismos são 1 e 2. A diferença entre 12 e 21 é justamente o valor que cada um representa. Mesmo possuindo a mesma quantidade de algarismos, os números são diferentes. Isso acontece por causa do valor posicional de cada algarismo. Veja, 12. O algarismo 2 está na unidade simples e o algarismo 1 está na dezena simples. Isso significa que temos uma dezena mais duas unidades. E uma dezena mais duas unidades é igual a 10 unidades mais duas unidades, ou seja, 12 unidades. O número 21. Temos o algarismo 2, que está na dezena simples, e o algarismo 1 está na unidade simples. Isso significa que temos duas dezenas mais uma unidade. Duas dezenas mais uma unidade é igual a 20 unidades mais uma unidade, que é igual a 21 unidades. Para conseguir compreender melhor, lembre-se sempre de que a unidade é a menor ordem de um número. O algarismo, independentemente da posição que ocupe, sempre poderá ser convertido em unidades. Lembre-se sempre dos seguintes valores referenciais. Uma unidade é igual a 1 unidade. Uma dezena é igual a 10 unidades. Uma centena é igual a 100 unidades. Uma unidade de milhar é igual a 1.000 unidades. Uma dezena de milhar é igual a 10.000 unidades. Uma centena de milhar é igual a 100.000 unidades. Espero que toda vez que alguém lhe perguntar por que dois números com algarismos iguais em posições diferentes possuem valores distintos, você saiba responder que é por causa do valor posicional do algarismo. Então, pessoal, agora é só fazer as atividades do livro. Espero que todos tenham gostado da aula. E qualquer coisa podem perguntar no PV.